Assim como Jó, Abacuque tem dificuldade em compreender a justiça de Deus em um mundo cheio de injustiças. Ao ver o modo como os perversos prosperam, Abacuque pede a Deus que condene os ímpios. Esta é uma visão geral do livro. Na leitura de hoje, no capítulo 1, Abacuque se queixa da iniquidade da terra. Ele visualiza a vingança a sobreviver por meio dos caldeus e se queixa de que ela será executada por alguém bem pior. No verso 1, o profeta fala com indignação, com angústia, cobrando uma resposta de Deus à ação dos ímpios. A partir do versículo 5, Deus responde à indignação do profeta. Deus garante que virá ao juízo mediante a Babilônia. O mais impressionante neste capítulo é o Deus de Abacuque. Você pode conferir isso nos versículos 12 a 17. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é rocha, Deus é puro, Deus é justo, Deus é onisciente, Deus é onipotente. E você, como é o seu Deus? Deus. Não devemos cultivar uma noção humana, antropológica, de quem e como é Deus. A noção correta de quem é Deus está aqui, nas Sagradas Escrituras. Bênçãos para você no dia de hoje.